Sejam todos muito bem-vindos, o bicho vai pegar a partir de agora A você patrocinador, a você colaborador, o nosso respeito, o nosso carinho Muito obrigado e pra começar este show sensacional Eu digo mais ou menos assim Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem Quem parte, parte chorando, quem fica chora também A tristeza aumenta mais quando eu abro a porta e tomo a janela e ouço o apito do trem Eu sei que ela foi embora, eu não espero mais ninguém Às vezes falo errado, mas procuro falar certo Às vezes amo de longe, quando não posso amar de perto Com vocês e pra vocês, eles, Marcos, Paulo e Marcelo! Tristeza porque você não vai embora E traz essa saudade de acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai agora Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai agora Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Me faz de volta, oh meu bem Tristeza porque você não vai embora Me faz esta saudade acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Vem, felicidade traz de volta, oh meu bem Tristeza vai pra lá Vem, felicidade traz de volta, oh meu bem Vem, felicidade traz de volta, oh meu bem De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando as passaradas Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no cheque de bar Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Ô Marcos Oi Vamos fazer uma viagem Bora Daqui do Vila Espantanal Lá pro Mato Grosso do Sul Ô Mato Grosso do Sul Segura, Evandro Quero ver Segura, quero ver Viajando pra Mato Grosso Aparecei na douta boa Conheci uma morena Que me deixou amargar Deixei a linda, pequena Por Deus confesso, desconsolar Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias Apaixonar Dois meses, um tinho dela Eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De um anjo abado Dois meses passarão logo É nunca porque eu afogo Sessenta dias Apaixonar Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado Meu pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esqueci A parecida do tabua Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias Apaixonar Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias Apaixonar Marcão Mais um madão Quero ver Vai no lugar Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passa por minha terra O rincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser de sonho em Florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste e se alega A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Eu te peço por Deus Oh menina Eu te peço por Deus Oh menina Por favor Por favor Não se luta comigo Sou casado E não posso te amar Falo a ti Porque sou como amigo O que queres saber de mim No instante eu te digo a verdade Esquecendo de mim Para sempre Tu terás muita felicidade Esquecendo de mim Para sempre Farei tudo Pra te esquecer Quero ver Vai Navegando vida fora Pelo mar da esperança Aprendi desde criança Sobre as ondas me manter Uma raia da juventude Me passava E peça aos anos Amarelo A ter de anos Consegui sobreviver Eu venci toda jornada Furacões e tempestade E mentiras de verdade Que na vida postei Mas perdi a grande luta Para uma dor constante A saudade Alucinante Que eu sinto Do meu bem Rapaz, Marcos Paula Oh, coisa boa, hein? Sabanão! Pô, morte dos uns, cinco Quero ver, vamo, quero ver Oh, meu Deus Fiquei tão triste Infeliz, fatalidade Ao saber que ainda existe Tanta desumanidade Tanta desumanidade O trajar de um homem honrado Simplesmente por dinheiro Deixando todo o estado Em profundo desespero O Brasil todo sentiu Mato Grosso e tristeceu Canto grande está de luto Pelo filho que perdeu O Brasil todo sentiu Mato Grosso e tristeceu Quanto grande está de luto Pelo filho que perdeu Me dê licença Eu preciso ir embora Já está quase na hora E não posso demorar Nesse momento O pai está começando Tem alguém me esperando E eu não posso me abraçar Lambadeira Lambadeira Nesse momento Preciso sair rasgando Vou entrar dançando Lambadão de Cuiabá Nesse momento Preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro Até o dia clarear Vai, vamo Me dê licença Eu preciso ir embora Já está quase na hora E não posso demorar Nesse momento O pai está começando Tem alguém me esperando E eu não posso me abraçar Lambadeira Lambadeira Nesse momento Preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro É o dia clarear Nesse momento Preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro Até o dia clarear Lambadeira 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 Nesse momento Preciso sair rasgando Vou entrar na noite adentro Até o dia clarear Aê! Ao vivo e a cores Isso aí! Né? Vamo lá! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Oh! 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 Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder Teus beijos Juro querida Que vou morrer Vou sofrer Por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Na casa que o meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem todo O amor que mora ali É o olho O olho dos cabelos As gasteadas Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento Que eu conheço Ai, este amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito As vezes Temos que dizer Vá pro inferno Seu porco Não adianta Muita mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou O que eu era Nem sei quem sou Vem, vem Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou Vá pro inferno Vá pro inferno Vá pro inferno O espelho quebrou Já faz tempo que não vejo como anda A minha aparência Deve estar igualzinho o espelho quebrado Jogado no chão Foi a paixão que eu sinto por ela E me deixou assim Machucado por fora Quebrado por dentro Estou com pena de mim Tempestade de amor Que passou na vida não tinha saída Eu estou no fracasso Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar A alma ferida Caída em pedaz E ela nem quer saber Saí minha tristeza infinita Que eu preciso viver Essa dor que não passa E que está me matando Oh, se ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem, esperança perdida E devolva a minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Parabéns, bem gostoso Isso é bom, isso é bom, isso é bom Isso, pode os estrelos, pode os corpos, isso é bom Ai, esta dor que não passa E que está me matando Oh, se ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem, esperança perdida E devolva a minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Bom demais, Marcos, vai! Oh, moda boa! Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente De me redescobrir Esquece o seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta montagem Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Braco Braco esta verdade Quase louca Liberta No pé da boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto E inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente De me redescobrir Este seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deus esta montagem Dividida Quer estar na tua vida Quer estar na tua vida Quer estar na tua vida Caminhar o teu caminho Vai, quero ver! Trago esta verdade Quase louca Liberta 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 Esta verdade, guarde louca, liberdade desde a boca, quando o sol amanhecer. Meu amor, volta pra casa, não suporto mais sofrer, solidão tem gosto, amor, que saudade faz doer. Eu preciso de outra chance, é você que eu adoro, se você voltar pra casa, aí eu não choro. Sem o seu amor, não, sem o seu calor, é fria, sem você eu não me ajudo, Nem de noite, nem de dia, dentro de meu coração, solidão é graça, A saudade tá batendo, dizendo, volta pra casa. Meu amor, volta pra casa, não me faça mais sofrer, solidão é gosto, amor, que saudade faz doer. Eu preciso de outra chance, é você que eu adoro, se você voltar pra casa, aí eu não choro. Sem o seu amor, não, não, sem o seu calor, é fria, sem você eu não me ajudo, nem de noite, nem de dia. Vendo do meu coração, solidão é graça, a saudade tá batendo, dizendo, volta pra casa. A saudade tá batendo, dizendo, volta pra casa. Vendo do meu coração, solidão é graça, a saudade é graça, a saudade é graça, a saudade é graça. Arrumando as coisas no meu quarto, fiquei muito triste. Revirando os meus velhos papéis, o que foi que achei? Sua foto amarela esquecida, estava jogada. No instante meia, no instante meia, no instante meia, na saudade e depressa peguei. O passado já quase esquecido, retornou os dois. E o retrato nos comem seu rosto, como eu chorei. Alucinações de amor, as recordações de alguém. Velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu. Se eu soubesse amor, que hoje encontraria? Teria queimado esse seu retrato, quando você partiu. Cansado de tanto de esperar a felicidade. Tão depressa, eu me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingimos agora, só recordação. Caminhos de rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada, pra levar comigo. O dia é o meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Fala pastor! Agora eu quero ver pastor! Você! Quero ver! Quero ver! Oh! Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite a falar. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora. Os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Ou seja, tô aqui! Madame, Madame, Madame! Só mata boa! O Evandro, bate um sol maior pra mim. Enquanto vem o... Vem cá! Poder vir! Não ainda! Vamos fazer um acústito aqui lá. Senta aqui Marcão Isso, eu quero que a banda, o baixo Vamos fazer bem acústico, o pessoal pediu pra nós fazer de novo É isso Marcelo? Fazer uma palinha dessa música de novo, o pessoal pediu? Vamos lá então Vamos lá então, no acústico, vai lá Onde andará Meu benzinho Nesta hora Por que será Que a gente ama Tão, tão bem Esta saudade Me acompanha Noite afora É madrugada E meu sono Nunca vem Para aumentar O desespero De quem chora Os galos Cantam nas quebradas Muito além Meu amorzinho Não chegou Até agora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem Que a boca Marcão Oi Amigos de bar Simbora Vamos lá então, Teodoro Sampaio, quero ver, quero ver Escritório central Do meu irmão É hora de rir É hora de rir Não dá pra ficar Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma doce De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Sem ter verdade De amor Cair nos braços Seus O nosso caso É pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seus beijos me enlouquecem Mata depois De noite Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma doce De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Em bebida De amor Cair nos braços Seus O nosso caso É pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seus beijos me enlouquecem Mata depois Tuduca e Daoã Ei Daoã Um abraço Você pororó 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 Negu 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 Garçom Olhe pelo espelho A dama de verdade Que vai se levantar Um noite Que é que a orquestra Fica à toitesta Quando ela sai pra dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Sem o bebê do perfume Que ela deixa no sangue Quero ouvir você de casa Carçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela volte Em mim tanta tristeza Taga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar Quero dormir para não ver Todo homem Te abraçar Garçom amigo Eu sei de casa Apague a luz Eu Dança Em mim Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar Me Quer dormir para não ver Outro Outro Homem Te abraçar Marquão Garçom amigo Eu gostei de sua dança Apague a luz Vai acabando Eu quero ver o Marquão dançando Faz os seis dois também junto aí Quero ver pastor Vai lá Vai lá Vai lá pastor Respondendo aqui Vamos lá Garçom amigo Vai Marcão Aqui no centro Apague a luz Olha pra vocês de primeira mão Marcos Paulo Olha Olha Vaga mais Quero dormir para não ver Outro homem Te abraçar Essa é da nossa grande amiga O Pororó Pororó Ai Deixa eu ganhar as palavras É Hã? Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia Vou te amar Vou te amar Vou te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Olha Olha essa aqui agora Olha essa aqui Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em Vocês de casa A todo instante Mais um adão Essa música aqui Marcou a época Quer ver? Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez Entrei pra trás Quero te dizer que Sofro muito Em você Coração Tá em pedaz Com vontade De te ver Por que saiu Assim Da minha vida Sozinho Sem você Não tem saída Por que Por que Por que Que você não quer saber Do meu amor Por que Diga Se o meu beijo É sem sabor Se não fui homem Pra você Vocês de casa Diga Que o amor Que te proponho É pouco Pra te convencer Olha as moda Olha as modas Essa é a saudade Senta ali Vamos 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 Chuva no telhado Vento Vento no portão Um doido E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você Chegar Quando essa Alá sair Vai trovejar Vai cair Um temporal Aqui no ar Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perco Fome dela Que ficou No frasco Sobre a penteada Mostrando Que o frasco Já foi um cenário De um grande amor E hoje Foi que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Daquele fio De cabelo Comprido Já esteve Grudando Em nosso Sua Essa paixão A raiva A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol E a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Quando ela carregava Uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair com tantos passos Me sentindo tão sozinho Com o sabor amar Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou E eu só fiquei calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando aquela me lê No cantinho Rabiscado Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Eu ia dizer Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando a clave de ler No cantinho Rabiscado Num verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor A minha vida É você Rapaz do céu Bom demais Bom demais Agora o seguinte Vou fazer uma moda aqui Três músicas aqui Pega um sol maior E essa moda aqui Encontrei Nos meus guardados Outro dia Uma fotografia Não sabia De quem é Uma dançarina Com traje De renda e fita Uma mulher Muito bonita De umas vinte Primavera Tinha no verso Uma sem descrição Filhinho do coração Filhinho do coração A você Com muito amor Chamei meu pai E minha mãe Pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas Triste do dor Meu pobre pai Meu pobre pai Me abraçou A solução Chorei muito Ao escutar A história Que me contou Querido Filho Não fique Apreensado Somos seus pais Adotivos Mas vivemos Pra te amar A sua mãe Toda boa Se frequentava Ela dançava Ela cantava Pra poder Te sustentar Até que um dia De beber Perdeu a voz E entregou Você pra nós Pois não pude Te cuidar No outro dia Me levantei Bem cedinho Fui para o lar Dos velhinhos Pra minha mãe Visitar E lá chegar O meu mundo Foi ao chão Mãezinha Do coração Não pôde Me esperar O céu chorou Sobre mim Caiu seu pranto Dali fui Pro campo santo Na sua Campa Reza Tá bom Olha essa moda aqui Gente Mereça alguém melhor De primeira mão Pra vocês Olha esse modão Eu quero ver Eu quero ver Vai lá Pago qualquer preço Pra te ver Partir Me viro no avesso Mas te deixo ir Tô apaixonado Mas não sou Seu gome Fala que me ama Mas não dá valor Não quero viver Ligalhas desse amor Se até nos seus braços Tô perdendo o sono Não tá certo Esse nosso lance Eu namoro Com você ficando Quero alguém Pra me amar Mas amar Pra valer Você brincou Deu tapar na cara Do meu coração Prometeu amor E trouxe ilusão Pra mim Não valeu Você brincou Se não dá valor Nem a cimentão Como vai me amar Se não tem coração Tô apaixonado Mesmo Mas Mereço Alguém Melhor Vai sal Quero ver sal Quero ver Quero ver Pago qualquer preço Pra te ver Partir Me virando avesso Mas te deixo ir Tô apaixonado Mas não sou Seu amo Fala que me ama Mas não dá valor Não quero viver Ligalhas desse amor Se até nos meus braços Tô perdendo o sono Não tá certo Esse nosso lance Eu namoro Com você ficando E quero alguém Tô apaixonado Tô apaixonado Mesmo Mas mereço Alguém melhor Rapaz do céu Que moda boa Agora tem uma coisa Essa mora que nós vamos cantar Agora aqui É composição minha Segura Segura Perdão pra recordar Esquece mágoa, vou chorar a vida inteira Hoje eu tô chutando lata Mas você fica ingrata Que tanto me faz sofrer E assim eu levo a vida Meio aos tancos e barrancos Tô bebendo gasolina Pra ver se pego no branco Mas enquanto ela não volta Vou puxando umas modas Com meu amigo violão Vai! O brilho que existia em mim Faz tempo que não brilha mais Por ela eu tô sofrendo Me deu adeus pra nunca mais Se beber a cama Mas vou cair na bebedeira Se chorar esquece mágoa Vou chorar a vida inteira Hoje eu tô chutando lata Pra esquecer a mãe gata Esse homem vai sofrer E assim eu levo a vida Meio aos tancos e barrancos Tô bebendo gasolina Pra ver se pego no branco Mas enquanto ela não volta Vou puxando umas modas Com meu amigo violão Vai! Gostou? Se beber a paga Mas vou cair na bebedeira Se chorar esquece mágoa Vou chorar a vida inteira Hoje eu tô chutando lata Pra esquecer a mãe ingrata Que tanto me faz sofrer E assim eu levo a vida Meio aos tancos e barrancos Tô bebendo gasolina Pra ver se pego no branco Mas enquanto ela não volta Vou puxando umas modas Com meu amigo violão Agora tem aquela outra moda Do Lindomar Castilho Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu perco de novo Tormelho neve por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei A dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Se eu tivesse agora O amor da sua vida Nos braços de outro Seria um ebrio a mais Um mundo a vagar Mas deixariam em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Quase louco Porque se não Eu bebo de novo Tormelho neve por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Tormelho neve por um falso amor Samente eu sei A dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Se aquele que me condena Tivesse agora O amor da sua vida Nos braços de outro Seria um ebrio a mais Um mundo a vagar Jamais pensariam em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Daí! Lá vou eu Pelo caminho que levou Meu par Lá vou eu Passar por onde passaram meus ancestrais Lá vou eu Deixar também A semente que plantei Já germinada Já germinada Dando frutos e sementes E com certeza Como eu Serão decentes Igual aquele Que se foi E eu Chorei Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar Vou encontrar o meu pé Vou encontrar o meu pé Na mais bonita De todas as moradas Lá vou eu Lá vou eu Deixar saudades Pra quem vai Lá vou eu Passar na estrada Onde todos vão passar Adeus Não sou o primeiro Nem o último a partir Meu pai se foi Eu agora estou indo O velho tronco De madeira está caindo No meu lugar No meu lugar Louco e frutira Azul Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar O meu Velho pai Na mais bonita De todas as moradas Vou caminhando Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar O meu Velho pai Na mais bonita De todas as moradas É moda boa Moda boa Velho cansado Corruído Pelos anos Quantos desenganos Desta vida Já passou Demonstra Forte Como cerne De arueira Que dura A vida inteira Sendo esteio De um rancha É assim Seu moço A minha tradição É assim Seu moço Os caboclos Do sertão Nossos heróis É assim Seu moço A minha tradição É assim Seu moço Os caboclos Do sertão O oferecimento Da Valence A todos os agricultores Do nosso Brasil Esse madão Esse popurri Valence Ai meu Deus do céu Vai Vai, 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 boi Cabeça baixa Passo lento No estradão Vai, 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 boi Estrada fora Vem puxando o carretão Recordo Tenho saudade Daquele tempo Que foi Recordo Meu velho Pai Tocando Tocando o carro De boi Vai, 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 boi Cabeça baixa Passo lento Estradão Vai, 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 boi Entrada fora Vai, 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 puxando o carretão Carreiro, vai Em nome da Valence Do nosso serginho De todos os agricultores do Brasil Esse popurri Valence É de Marcos, Paulo e Marcelo E a Valence Para o Brasil Tamo junto Carreiro vai Carreiro vem Beirando matas Cordilheiras Campos e Esbigões Na estrada azul Dos matagás Lhe acompanham Passanhos Vindos dos sertões No peito seu Eu sei que tem Seis bois Puxando o carro Triste do seu coração É a saudade Emparelhada Com a lembrança O amor É esperança Desespero e solidão Carreiro vai Carreiro vem Rodando o sol E no sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada De paixão Que não tem fim Na sua estrada De paixão Que não tem fim Marcão Marcão Oi Eram dois amigos Empregado Passa a ser patrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaço De poeira e chão Um dos amigos Um recém casado Ia ser pai Do primeiro varão Com alegria A chuva fina A chuva fina E a pista molhada Com a carreta Foram se chocar Mas como todos Têm a sua sina Uma morte E a morte não E agonizando Nos braços Do anifes Pra conhecer Meu filho Porque eu Não vou Naquela curva A beira do mistério Uma cruz Ao lado Uma cruz Marca pra sempre Onde foi Seifar A vida E o sonho De um caminhoneiro Com a morte De um companheiro A saudade Vai chegar De aqueles bons E velhos tempos Nunca mais Nunca mais Irão voltar Mais o destino Caminhoneiros do Brasil Receba a sua homenagem Do Marcos Paulo e Marcelo Tiramos o chapéu pra vocês Vocês são guerreiros Da estrada Vocês são nosso Patamar direito Praço direito Parabéns Tamo junto Mas como todos Têm a sua sina Uma morte Não levou E agonizando Nos braços Do anifes Pra conhecer Meu filho Porque eu Não vou Essa moda que nós vamos cantar agora Eu quero oferecer A todos os fãs Do Léo Canhute e Robertinho Senta aqui neste bando Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar e me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você Pedi pra você agasalhar A quem tem frio Você não agasalhou Pedir para não levantar Falsos castemunhos Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Você arrasou Meu pai Me deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você tentou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra Nos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado com a sempre Bombeiro de você É o culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano Eu entregarei a frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos monamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Eu fui mais um Na sua vida Pra você Não importa Não importa Como estou Como uma bola Em minha vida Passou Mãe deixou A marca De uma grande dor Você foi o caminho A luz O inferno veneno A cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade E no meu peito Ainda engorde A bondade De ter você Mais uma vez Abraço para o Paraná Segura ali Segura Eu vou vivendo Por viver Tudo Tudo que tenho Não vale você Procuro Uma forma ideal Pra livrar-me Deste mal Mas nada Nada me faz Te esquecer Você foi o caminho A luz O inferno veneno A cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade E no meu peito Ainda engorde A bondade De ter você Sua e sua vez Sua e sua vez Sua e sua vez Ei 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 Oh Mas é bom cantar Com quem sabe cantar Né gente? Cara essa moda aqui A segunda Olha lá Cheguei na Beira no porto Onde as ondas Se esvaia As garças Da meia volta E senta Na beira da praia E o coitelinho Não gosta Que o botão de moza Caia Ai quando eu vim Na minha terra Despedida Na parenteia Eu entrei Eu entrei No mato O sudei Terras Paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Ai 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 O coração fica frito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que a terra está se atrapalhando Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto com grandes e aços Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assim não conciso Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Todos pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de dor Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu lugar Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Sabe quem gosta dessa moda? O meu irmão Gerson Lá do escritório central É Gerson Segura Paraná Agora é o Rui Agora é o Rui Perdi o Rui Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu lugar Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eu estou decidida a trancar a porta E apagar essa paixão Te esquecer Um coração bebendo lágrimas Comendo histórias Uma hora ou outra tem que aprender Que entre nós não tem mais jeito Pra nenhum mundo Seu amor cara de pau Cola mais E você tá fazendo farra com o meu sentimento Bagunçando a minha vida Tá tirando a minha paz Vai doer Quando a saudade me lembrar Quem dá te quero Eu vou sofrer pra te esquecer E se for preciso desespero E vai doer Mas você tem que tomar jeito Ir embora A solidão do coração Não me faz cair no seu refei Da mesma história Fica comigo agora Quero ver Muito quente aí Vou ficar aqui também Sorte sem sentido Entre nós não tem mais jeito Pra nenhum remédio Seu amor cara de pau Não cola mais E você tá fazendo farra com o meu sentimento Bagunçando a minha vida Tá tirando a minha paz E vai doer E vai doer Quando a saudade me lembrar Que ainda te quero Eu vou sofrer pra te esquecer E se for preciso desespero E vai doer Mas você tem que tomar jeito Mas você tem que tomar jeito Ir embora A solidão do coração Não me faz cair no seu refei Da mesma história A história Vai doer Vai doer Quando a saudade me lembrar Que ainda te quero Eu vou sofrer pra te esquecer E se for preciso desespero Vai doer Mas você tem que tomar jeito Ir embora A solidão do coração Não me faz cair no seu refei Da mesma história Não me faz cair no seu refei Da mesma história Vai doer Quando a saudade me lembrar Que ainda te quero Eu vou sofrer pra te esquecer E se for preciso desespero E vai doer Mas você tem que tomar jeito Ir embora A solidão do coração Não me faz cair no seu refei Da mesma história Pelo amor de Deus Que moda boa, meu Deus Meu Deus do céu Esse negócio vai doer Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Eu tenho feito de tudo pra lhe convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Ah, ah, ah Eu tenho feito de tudo Pra lhe convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Ah, ah, ah Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, ah Jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, ah, ah Ou venha logo e me tire desta solidão O coração parou E uma ave parou de cantar O país assustou E não teve idade pra chorar O céu ficou em festa A terra entristecer A voz se calou pra nós Foi cantar No ouvido de Deus O sertanejo nunca morre Porque deixou sua raiz Nessa longa estrada da vida Não tem como parar Se o povo pede Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre um mito Cada lágrima que derramou E um fã que chorou E um fã que chorou É um som do Zé Rico Uma garganta de ouro Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre um mito Cada lágrima que derramou E um fã que chorou E um fã que chorou É um som do Zé Rico Um coração parou E uma ave parou E uma ave parou de cantar O país assustou E não teve idade pra chorar O céu ficou em festa A terra entristeceu A voz se calou pra nós Foi cantar no ouvido de Deus O sertanejo nunca morre Porque deixou sua raiz Nessa longa estrada da vida Não tem como parar Se o povo pede Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre um mito Cada lágrima que derramou E o fã que chorou É o som do Zé Rico Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre humilhou Cada lágrima que derramou E o fã que chorou É o som do Zé Rico Deu um ninho destruído Passou voando um canarinho Com suas asas quase sangrando A companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ele compreende que está sofrendo Desesperado desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer tão a ti Vamos lá, gente! Vamos continuar mesmo! Trabalhei demais no fim de semana Eu vou pro bailão Vou comer picanha Chega de arroz com feijão A preguiça cala Quando o assunto é festa Hoje eu tomo todas Até injeção na testa Hoje eu vou sair Beber pinga na colher Sair atrás dos filé Sair atrás dos filé Hoje o meu topo Vai ser minha botina Bebo até gasolina Bebo até gasolina É melhor sozinha Do que mal acompanhada Não quero ninguém O meu gato Não quero ninguém de olho Vou ver no meu gato É só a vida boa Quero ver quem não a acostuma Hoje a vacaneia O gato pede a cobra pã Hoje eu vou sair Beber pinga na colher Sair atrás dos filé Sair atrás dos filé Sair atrás dos filé Se inscreva no canal 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 Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor como é verdadeiro É de graça Se inscreva no canal Qual de você Quando é noite Se inscreva no canal Eu não sei Se inscreva no canal Eu vou... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu... 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 Muito... Eu... 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 Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoas Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem Amigo, se essa cartinha falasse Para dizer que ela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Não sei por quanto tempo Ainda tenho que esperar você Com isso o tempo vai passando E eu esperando algo acontecer Talvez até seja inútil Esse desejo que sinto por ti Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais De esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa Em falar contigo Acariciar seu rosto E me vir baixinho Não me abandone Não me abandones Não me abandones nunca Amor da minha vida Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa De falar contigo De falar contigo Acariciar seu rosto E me vir baixinho Não me abandones nunca Amor da minha vida Na praia de certa Escrevo na rinda O nome de alguém Num barco partindo Ao longe sumindo Levando o meu bem Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha hora é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda tristeza do mar Choro com as ondas A dor Porque perdemos O amor Bom demais, Marcos Bom demais Na conta Bom demais Bom de moda, Marcão Vamos lá Ô calor Meu Deus do céu Alguém me falou Alguém me falou Que você me enganou Que eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou E você me enganou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Nesta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Toda em casa Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Todo mundo Todo mundo Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração O meu coração Bom demais! Ô Marcelo, eu trouxe aqui Esse menino canta demais Quem é esse moleque? Tem uma dupla. Como é que é? Felipe Aguiar e Davi Senta um pouquinho aqui comigo Vou pedir Vou pedir mais uma pra nós Eu sei o que se passa Meu amigo A dor da solidão Que vem depois Eu já sofri assim Como você Mas hoje eu aprendi Uma lição Com um homem Quando vive dois amores Acaba abandonado igual Não Mesa de bar Mesa de bar Lugar Às vezes onde o homem chora Por ter um grande amor Que foi embora Eu afogo A dor num copo de cerveja Mesa de bar Eu quero essa mulher comigo agora Mas sei que vou passar mais uma hora Vendo com os amigos nesta mesa Eu já sofri assim Eu já sofri assim Como você Mas hoje eu aprendi Uma lição Com um homem Quando vive dois amores Acaba abandonado igual Não Mesa de bar Lugar Às vezes onde o homem chora Por ter um grande amor Que foi embora Eu afogo A dor num copo de cerveja Mesa de bar Eu quero essa mulher comigo agora Mas sei que vou passar mais uma hora Vendo com os amigos nesta mesa As andorinhas voltaram E eu também vou ter Ousar nos velhos Ousar nos velhos Ninho Que um dia te entrei Nós somos sandorinhas Que vão e que vem À procura de amor Às vezes Às vezes volta cansada A ferida machucada Mas volta pra casa Tendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Porque na verdade Uma andorinha Quando sozinha Não faz vilão É Homenagear, vem cá meu irmão Nelson Homenagei, ó Mato Grosso e Matias aí Quero ver, meu irmão Alô, paixão, tamo aqui Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus anos e dizer Que eu não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Seu amor, clovei seu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não dê, pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou o teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega, aceita Passo até pro mal Não me esqueço de te amar Esquecer não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não me esqueço de te amar Passa o tempo eu não me esqueço de te amar Vamos lá, vai, vai De amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você eu me arrependo Das loucuras que eu fiz Mas você está sofrendo De amar me faz feliz O amor é um gosto aberto Tiro certo, tiro certo Esperando alguém cair Se fundir, se ferir Seu amor é jeito de viver Eu não vou me gostoso nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Agora o bicho vai pegar Quer ver? Quer ver? Olha lá, olha lá Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no marco Com guardes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Segurou! Vamos lá, deixa eu ver lá Procurem conter seus impulsos Não deram a cana Tanto assim É isso aí, é isso aí Vamos lá, vamos lá de novo Procurem conter seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procurem ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e vocês Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje foi o nosso dia Hoje foi o nosso dia Hoje foi o nosso dia, todo mundo Marcos, Paulo, Marcelo E nós vamos encerrando Um abraço carinhoso Do Marcos, Paulo Um beijão do Marcelão E até a próxima, se Deus quiser Obrigado Noel, meu irmão, meu paizão Noel Deus abençoe a todos os patrocinadores Valeu Dio Valeu Dio E vocês todos Um beijão carinhoso Do Marcos, Paulo E eu digo ao Senhor Jesus a ele toda honra Todo perto E a ele toda glória Então Valeu Tchau gente Tchau